As pessoas têm aquele negócio, né? Ver como é que é ver as cachaças que eu tomo, mas não ver os tomos que eu levo. Por exemplo, o apelido Monsanta é legal pra caceta, é uma grife. Só que pra chegar a ter o apelido Monsanta... Precisa muito arremesso de treino. Como que era isso? Porque, ó, Oscar, eu gosto sempre de fazer muito comparação com futebol. Futebol não tem mais cobrador de falta. Lembra? Zico, Marcelo Carioca, Humberto Carlos. Porque os caras contavam que acabava treino, os caras ficavam lá quatro horas batendo. O Zico... Hoje acaba treino? É. O Zico botava uma camisetinha no ângulo. E acertava todas. E ficava tentando acertar na camisetinha. Com arremesso era igual? Acabava o treino? Mesma coisa. E quantas horas? Você tinha... Eu tinha um objetivo, lógico. Não vou ficar arremessando por arremessar. Eu fazia, depois de cada treino, eu fazia pelo menos 500 arremessos de três. Depois de cada treino deram dois treinos, era mil por dia. Pelo menos. Caraca. Aí depois eu falei, isso tá muito fácil. Agora eu só vou pra cada quando acertar 20 seguidas de três. E geralmente na primeira, na segunda, ou no máximo na terceira, né? Porque eu já tava treinado. E quando não ia? Só ia embora quando fizesse as 20. E você sempre se cobrou demais, né? Demais. Pô. Demais. Sempre fui... Eu mesmo me cobrava. Teve um dia no Flamengo, né? Que eu fazia isso. O cara tava indo embora. Depois que acabou o treino. Tava eu lá treinando ainda. Aí eu perguntava, você tá indo embora? Cara, é, eu tô cansado hoje. Tá bom. Pode ir embora que eu vou arremessar a senha aqui pra você. Amanhã você vai estar treinadinho. Aí o cara ia embora assim. Será que ele falou isso mesmo? Ha, 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 ha. E aí um dia, depois do treino da manhã, né? Que eu tava arrebento. Eu tinha 44 anos, cara. Ia ser meu último ano. Aí apareceu um juiz lá que me expulsou. Eu falei, não posso acabar. Minha carreira é expulso, né? No último jogo, o cara vai e me expulsa. Mas foi justo ou não? Ah, deve ter sido. Deve ter sido. E aí, e aí, eu tava indo embora. Depois, tava morto, arrebentado. Aí o rato, né? O nosso armador falou, Chimitão, fala, rato. Pode ir embora que eu arremesso 100 pra você. Eu falei, não. Não vou levar essa... No meu último ano de carreira, vou levar esse negócio pra casa. Aí eu falei, agora você só vai embora quando eu for embora. Vamos fazer melhor, rato. O time todo do Flamengo só vai embora quando eu for embora. Isso com 44 anos. 44. E aí eu falei, ó, chama o Olívia que já foi pra casa. Chama pra ele... Fala pra ele voltar já. Nesse último ano meu, eles me chamavam às vezes de papai, entendeu? Era um carinho muito grande que eles tinham por mim. Mas não tinham me visto ainda irritado. Ah, mas você tava a ponto de verdade mesmo? Louco da vida. Eu tava louco da vida com esse rato aí. Você acha que vai sair bonito dessa? Não, senhor. Só vai embora quando eu for embora. O time do Flamengo todo só vai embora quando eu for embora. Tá ouvindo? Vocês tão ouvindo? E não é o chutinho suja a roupa, não, hein? Isso era meio-dia. Eu já tinha treinado duas horas. Aí eu liguei pra Cris e falei, ó, passa no chonete do Flamengo, pega tudo de comida que você veio lá. Aí ela encheu uma bolsa, né? E veio pro... pro treino. Isso era meio-dia. Uma hora. Duas horas. Dez pras três. Falei, agora vocês podem parar e comer. Tá vendo aquela bolsa ali? Tá cheia de comida. Vão lá e escolham o que vocês quiserem. E a Cris lá sentadinha. O que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu? Falei, a coisa do Oscar. E aí, isso era três horas. Depois, quatro horas. O treino começava às cinco, né? E... Quatro e meia. Eu falei, agora vocês podem tomar banho que nós vamos treinar das seis às oito. Cara, ninguém errou um remesso. Jura? Ninguém errou. Aí o Miguel, era o nosso técnico, chegou lá e falou, o que tá acontecendo aqui? Aí ele, pra não arrebentar mais ainda o time, né? Porque já tava arrebentado. Aí ele deu um rachão. Cara, ninguém errou um remesso. Terminou mil e cem e mil e cem e ninguém errou um arremesso. Eu fiquei contando, né? Pra ver. Ah, errou. Ninguém errou. De três e dois, bandeja. Eu falei, tá vendo? Vocês tão me dando razão, pô. O segredo é esse, Oscar? Por quê? Sem dúvida. O segredo é o treinamento. Porque dom não é todo mundo que tem. Eu não acredito em dom, hein? Não? Eu não acredito. Porque se você treinar, você tem um pouquinho de habilidade. Mas o Jordan não era um cara iluminado? Não era. O Pelé não era um cara iluminado? Também não era. Mas... Ah, sim. São caras que se treinaram muito. Você já... Você imagina o que o Jordan treinava? Ou o que o Pelé treinava? Cara, o Pelé? O Pelé um dia, ele tava triblando o cara, né? E tum, deu um toquinho, a bola pegou aqui na canela do cara e foi pra frente. Ele falou, porra, posso usar isso. Ha, ha, ha!